Música Quando a gente se encontrar Pode ser qualquer dia Assim como Manoel Dono da funia Rei do bordel Como Manoel Dono da angústia Perdido na alegria Como Manoel Assim como Manoel Quando a gente se encontrar Pode ser qualquer dia Assim como Manoel Dono da funia Rei do bordel Como Manoel Dono da angústia Perdido na alegria Como Manoel Como Manoel Como Manoel Dono da angústia Eu não sou para sangra Pátalo Quero Quando a gente se encontrar Pode ser qualquer dia Assim como o Manoel Dono da folia Rei do bordel Como o Manoel Dono da angústia Aperdido na alegria Como o Manoel Assim como o Manoel Aperdido na alegria